Porque durante o meu período eu ajudei os municípios onde eu fui votado, eu permaneceria ser votado nos mesmos municípios e até agreguei mais alguns durante os três anos e meio que eu fiz. Mas com esse convite, foi quase que um convite, convocação. Primeiro, pelo sonho que todo mundo, todo engenheiro tinha de dirigir o Danogues. Segundo, pela insatisfação que eu estava lá em Brasília, ainda tinha um terceiro componente. A minha primeira mulher, mãe dos meus três filhos, ela foi acometida de uma patologia muito séria. Ela teve que abrir a cabeça duas, três vezes para poder extrair um tumor benigno que ela tinha. E ela estava nesse período muito ruim.